Fala galera, esse aqui é o meu IG Sport, IG 620 e vou ensinar de uma forma simples e rápida de como deixar a tela escura aqui. Você vem aqui no configurações, system, ecrã. Aqui o meu está ativado o modo noturno, que são esse backlight noturno e o modo cor. Vocês podem ver que está tudo alto. Aí se eu mudar esse alto para colocar a noite, ele entra no modo noturno, aí só fica nesse modo escuro. Para quem acha mais bonito andar assim, acho que vai ficar dessa forma o dia todo. Aí vai alterar aqui, ecrã, modo cor automático. Aí ele volta para o modo automático, ou seja, durante o dia ele vai estar com a cor clara, e a noite vai ficar esse modo escuro. Aí fica o critério de cada um, como vai deixar a sua tela. Beleza? Segue aí mais uma dica e até mais!